Fala aí galera! Beleza? Tamo junto! Marcelo Triquilha Beleza com o K. Mais um vídeo de surf aí, bora pegar as ondinhas. É isso! Maré cheia, rapaz! Haha, moleque! Então é isso, bora dar uma remada. Bora! Olha lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Olha aí! No começo tava meio ruimzão, tá, fechando tudo! Agora finalzinho de tarde Começou a abrir Ainda deu pra pegar umas duas ondas boas Acho que não importa se divertir Pegar umas ondas boas Então é isso galera, valeu Fui Um abraço aí pra todo mundo Até a próxima